Uma operação conjunta da Polícia Civil e Vigilância Sanitária apreendeu hoje em Campinas medicamentos que estavam sendo vendidos de forma ilegal em uma clínica de estética clandestina. A dona do estabelecimento já estava sendo investigada desde o ano passado. A proprietária Ejanica da Silva Lima foi presa em flagrante enquanto fazia um procedimento de micropigmentação labial em uma paciente. Durante a abordagem, a clínica localizada na Avenida Senador Saraiva, em Campinas estava em funcionamento com diversos pacientes. A operação foi uma ação em conjunta da Polícia Civil com a Vigilância Sanitária. No local foram apreendidos diversos medicamentos e ampolas utilizadas em tratamentos de redução de gordura localizada. Segundo a polícia, todos os produtos eram falsificados e não tinham autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quando chegarmos na clínica da região central, que fica na Avenida Senador Saraiva, bem na região central, próximo ali do Terminal Rodoviário, numa sobreloja, encontramos ali como se fosse uma clínica estruturada, recepcionista, diversas pessoas aguardando e sendo atendidas, razão pela qual ela foi presa em flagrante, pelo crime de falsificação de produtos médicos. Em uma rede social com mais de 50 mil seguidores, os procedimentos estéticos eram divulgados com valores bem abaixo do mercado. Neste anúncio, por exemplo, uma micropigmentação labial custa apenas R$ 49,90. Em uma clínica com profissionais especializados, esse serviço pode chegar a R$ 500. Já esse outro procedimento, de aplicação de enzima para gordura localizada, é ofertado por apenas R$ 30. Em clínicas especializadas, esse valor pode chegar a R$ 700. A falsa biomédica estava sendo investigada desde outubro do ano passado. Além da clínica na região central, ela também era proprietária de outras duas clínicas irregulares que funcionavam no bairro Castelo e que foram fechadas pela Vigilância Sanitária no ano passado. Desde o ano passado, no dia 25 do 10, juntamente com a Vigilância Sanitária, nós realizamos uma operação no bairro do Castelo, na Vigilância do Ismanio, em que nós encontramos duas clínicas de tratamento estético e que naquela ocasião, diante das circunstâncias, ela não foi encontrada no local. A clínica foi lacrada pela vigilância. A mulher segue a disposição da Justiça e deve responder pelos crimes de falsificação de produtos e de relações de consumo. A polícia e a Vigilância Sanitária estão fazendo o trabalho das duas instituições, realmente fiscalizando e tirando de circulação coisas ilegais ou irregulares. Agora, a população pode fazer a sua parte também. Não dá para imaginar que um tratamento estético, um procedimento desse que a gente viu na reportagem, sendo feito a custo baixíssimo, pode ter lá alguma garantia. É importante que as pessoas observem, pesquisem mais, verifiquem se a clínica está registrada, se o profissional é registrado, se tem referência, aquela coisa toda. Porque depois que um procedimento desses não dá certo, vai fazer denúncia, vai ter problema, mas dificilmente se recupera depois do problema feito. É muito difícil.